O aposentado Eurípides Matheus de Lima tem 67 anos e muitos problemas de saúde. Há mais de um ano, ele busca tratamento, mas até agora não conseguiu realizar as cirurgias necessárias. Meu problema é uma perda no bexigo que já tem um ano e cinco meses que nós procuramos o negócio de saúde. Mas tem mais tempo, só porque a gente suportava sem causar tanto transtorno. Agora hoje, eu venho passando por alguma cirurgia, muitas coisas que eu tenho enfrentado e até falta de interesse da área de saúde. A filha conta que a família não conseguiu as consultas especializadas e os exames na rede pública. Mesmo sem condições, os familiares se uniram para custear esses gastos. Porque pelo SUS não sai, não sai. A gente está pelejando, eu vou na Secretaria de Saúde, eles falam para mim que tem que esperar, mas como doença não espera, né? A doença não espera. Então a gente juntou a família, os familiares, os amigos, para poder estar fazendo esses exames. Porque foi a partir daí que a gente começou a saber que ele precisava de uma cirurgia da próstata, né? Também. Porque até então, no SUS, a gente conseguiu saber que ele precisava da pedra na bexiga. Priscila contou ainda que já tentou judicializar o tratamento do pai, mas obteve resposta negativa para o caso. O juiz falou, deu a nota que meu pai não corre risco de vida, mas assim, para mim, eu acho que uma certa parte, ele corre sim. Por quê? Porque ele está aqui, ele está sangrando, ele não consegue fazer as necessidades dele. Sobre os procedimentos cirúrgicos, a filha conta que já procurou uma Secretaria Municipal de Saúde, mas sem sucesso. É que aqui em Patos não faz, né? Faz em outras cidades, né? E que tem uma fila de espera de quase 200 pessoas na frente dele. Então eu questionei, né? Que o caso do meu pai é urgente, né? Porque para mim, a pessoa que já deu câncer, né? Que está aí, pela região, fazendo tratamento de câncer, né? Ter que passar por isso ainda, né? Eu questionei e eles falaram que é urgente, igual o meu pai, tem 200 pessoas na frente dele que não pode fazer nada. Então a gente não pode esperar, né? Uma das cirurgias que ele precisa fazer custa mais de 11 mil reais. Mas outra dificuldade que o idoso enfrenta é o custo dos medicamentos que ele precisa fazer uso diário. Um dos medicamentos que ele toma, o Xarel, também entrei e corri atrás para ver se ele ganhava pela farmacinha. Mas não conseguimos, não conseguimos, né? Então o remédio é 200 reais. Às vezes, se a gente chorar muito, eles dão desconto de 195, né? Mas mesmo assim é muito caro e o remédio não dá nem para o mês, né? Sem saber mais o que fazer ou a quem recorrer, a família busca ajuda para tratar Eurípides. Pai é só um, mãe é só um, né? E eu não posso deixar ele padecer aqui desse jeito, não, porque ele está, não. Então a minha única esperança, minha última esperança realmente é encontrar as pessoas, né? Que possam estar ajudando ele. É difícil para mim esperar, né? Se eles acharem por bem que podem nos ajudar, né? Que aí, com a comunicação, o meio de comunicação, vai fazer que nós, possam as pessoas chegar até nós.